Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Carlos e hoje nós vamos falar para vocês aqui do trabalho que nós fazemos na nossa clínica. Quando eu digo nós é porque eu estou falando também da doutora Lívia. Nós fazemos um trabalho da hematologia, que eu faço da hematologia e a doutora Lívia faz da parte da ginecologia, também da estética corporal, a estética íntima e também os ultrassons. Só que nós fazemos uma parte lá da medicina integrativa, a gente trabalha também na área da medicina integrativa e nós começamos, eu comecei só nessa área aí, em 2015, né? E nós começamos a trabalhar com pessoas mais idosas, também pessoas acima de 40 anos de idade e essas pessoas, elas tinham principalmente as inflamações, né? A inflamação crônica do corpo, um envelhecimento acelerado e isso causava, assim, alguns problemas, né? Nós sabemos que o envelhecimento não ocorre da mesma maneira em todo mundo, né? Você tem vários fatores que provocam o envelhecimento, mas sempre nós temos aquela teoria lá do elo mais fraco da corrente. O que que é isso? Se você tem uma corrente, ela é submetida força, força, estresse, né? Seja ele estresse, no caso da corrente é estresse físico, mas nós humanos somos vários tipos de estresse, aí o elo que vai sempre arrebentar é aquele mais fraco, né? E no corpo humano, como que nós chamamos esses elos? Esses elos são sistemas, né? São formados por órgãos e também nós trabalhamos com essa teoria de elos com os eixos, né? Eixo, por exemplo, TPA, eixo de tireoide, pâncreas e adrenais, né? E o eixo da hipófise também, e são vários eixos. Então, você já percebeu que na família tem pessoas, por exemplo, pega aí na sua família. Na sua família você tem ou tem pessoas que sempre adoecem por problemas de fígado ou tem família que tem sempre problemas de câncer, tem famílias que tem já problemas já mais assim de demência. Então, existe realmente o fator genético que é importante, mas esse fator genético, ele é responsável por menos de 5% dos processos de adoecimento crônico, sabe? Essa é excelente notícia, porque hoje nós estamos falando do fator genético que hoje já existe a epigenética. A epigenética tem a ver, você não muda o DNA, mas você muda a expressão do DNA. Você consegue interferir nas proteínas produzidas pelo DNA que vão levar reações no seu organismo e há momentos que é interessante inibir certas proteínas e há momentos que é interessante aumentar a produção de certas proteínas. Nós vamos dar exemplo disso. Já temos terapias que são capazes de mudar a expressão do DNA, que é a epigenética. O DNA ainda, é claro que tem pesquisa, tem muitas pesquisas para mudar o DNA, mas a epigenética é mais fácil. E como que muda a epigenética? A epigenética, que é a expressão da proteína que o gene vai produzir, você muda através de mudança do estilo de vida, certo? Medicações mudam, sim. Umas mudam para pior, outras mudam para melhor. O estilo de vida também muda? muda. Você, através da alimentação, você consegue alterar a expressão do seu DNA. Se você tem, por exemplo, na sua família, tendência a problemas de sangue, por exemplo, trombofilia. Aqui eu posso falar tranquilamente da trombofilia da área da hematologia. A trombofilia é uma tendência a você ter trombose sem ter necessariamente aquelas fatores de aterosclerose, de envelhecimento. pode acontecer em pessoas jovens, né? A doutora Lívia está projetada aqui comigo aqui, né? Ela bate muito nessa tecla aí. Por exemplo, quem tem trombofilia e usa anticoncepcional, pílula anticoncepcional, tem um risco muito grande de ter uma trombose ou até mesmo uma embolia. Quem tem trombofilia, que é uma tendência genética a ter trombose, também, se não souber que tem trombofilia e na gestação pode ter uma gestação, na gestação você pode ter realmente uma perda do bebê ou pode ter também uma trombose ou embolia. Só que a grande vantagem é que se você faz a pesquisa dos exames, sejam as de sangue ou exames genéticos, você consegue fazer a profilaxia, consegue evitar, né? Então, as doenças genéticas, elas são responsáveis por menos de 5% do seu processo de adoecimento. É importante pesquisar e saber quais são, ou fazer essa pesquisa familiar genética? É importante. Como que faz isso? Bom, o médico, ele é capaz, bem treinado, ele é capaz de identificar pela entrevista quais as doenças, os riscos que tem na sua família. Eu vou citar o meu, por exemplo. Na minha família, eu tenho pessoas, assim, por exemplo, um avô que faleceu de câncer, a mãe que faleceu de câncer, tudo de pulmão, tá? E outros relacionados à parte respiratória. Porém, é uma família que o pessoal, assim, a longo prazo fumava muito, certo? Fumante ou ativo ou fumante passivo, né? Fumante passivo, você sabe qual a diferença? Fumante ativo e fumante passivo? Fumante passivo é aquele que está do lado de quem fuma. Às vezes, não é que está do lado ou pertinho, assim. Ele pode estar no mesmo ambiente, na mesma casa, pode estar no mesmo quarto. Eu sei de histórias de pessoas que fumam dentro do quarto. Fuma ambiente fechado. Por isso que não é permitido você fumar em locais públicos. Porque, além do cigarro, ainda tem o problema relacionado à fumaça que sai sem ser filtrada. A fumaça do fumante passivo, ela é pior ainda do que aquele que é ativo. Porque ele puxa e aí ele é filtrado a fumar a fumaça. É claro que não vai resolver 100%, né? As substâncias vão entrar. Mas aquela fumaça que o ativo, que o passivo recebe, é muito pior, né? Mas é possível resolver isso, não é? Então, se na família tem uma tendência a ter um câncer de pulmão, por exemplo, ou câncer das vias aéreas superiores, a única maneira... Eu não vou conseguir mudar o DNA. Então, eu tenho realmente tendência dentro da própria família genética. Mas se eu não fumar, nem ativamente, eu tragando, nem passivamente com locais de pessoas que estejam fumando, eu não vou ter exposição à fumaça. Então, esse é o fator ambiental. É o fator que a gente muda. Entende? Outro exemplo. Às vezes, o pessoal não leva em consideração, mas tem outros tipos de contaminantes gasosos. Fogão de lenha. Fogão de lenha é muito bacana, comida muito boa. Fica quentinho mais tempo, mas é muito melhor do que gás. Porém, quem trabalha com fogão de lenha, senhora que é dona de casa, e gosta, né? Tem que deixar um local arejado, porque aí a fumaça da lenha, do carbono da lenha, ela não vai ficar entrando aí na sua respiração. Que é a mesma coisa, né? Como se estivesse fumando, a pessoa ficar o tempo inteiro em cima de um fogão, ou de um local que tem um fogão que é fechado, fogão de lenha, e respirar aquela fumaça que vem da madeira. Isso acontece também em outras profissões, o churrasqueiro, o profissional, né? Então, se na família tem esse tipo de doença que tem a ver com familiaridade genética, você não vai conseguir tirar a genética, mas você vai conseguir tirar a expressão do gene. É só não se submeter àquela substância, certo? Aí, por que eu falei isso? Bom, na trombofilia, então eu consigo retirar a alteração genética da trombofilia? Não. Então, se eu não consigo, na família eu sei que tem, né? A mãe teve, por exemplo, a prima teve um aborto, são familiares pelo menos até de segundo grau. A prima teve um aborto, a tia teve, por exemplo, alguém teve uma trombose que é irmã, entendeu? Então, assim, você já sabe que tem essa história e são pessoas jovens. O que nós chamamos de jovem para a trombose? Eu já não sou jovem mais para a trombose, eu tenho 51. Então, abaixo de 50 anos, vai estar estendendo para 55, para ver se eu fico jovem, né? Eu até vou mudar isso aí. Então, até 50, 55 anos de idade, você é considerado jovem para a trombose. Então, se você teve uma... O que são tromboses? São entupimentos de artéria ou entupimento de veia. Trombose de artéria, trombose arterial. Trombose de veia, trombose venosa. Se você tem, por exemplo, um infarto, isso é trombose arterial. Porque a coronária é uma artéria. Se você teve, por exemplo, um AVC, isso aí é uma trombose arterial, provavelmente, né? Se você teve na perna, pode ser trombose arterial ou venosa. Mas, não faz com menos de 55 anos de idade, provavelmente, tem algum fator genético. Como que eu vou tirar o fator genético? O fator genético, você não consegue tirar. Mas, você consegue eliminar esse risco genético. Por exemplo, se você já fez a pesquisa, sabe que na família tem trombofilia. Você já fez a pesquisa e você não vai usar aquilo que vai aumentar o risco de trombose. E o que aumenta o risco de trombose? Mais uma vez, o cigarro, tá? A outra coisa que aumenta muito em mulheres o risco de trombose, anticoncepcional. Eu até falei aqui antes, mas é só para reforçar. Você consegue tirar o efeito genético? Não, mas você consegue eliminar esse fator ambiental, certo? Esse fator ambiental é um fator que vai piorar a sua genética. Bom, aí nós temos também as doenças psiquiátricas. Tem algumas doenças psiquiátricas que tem fator genético nelas. Por exemplo, Parkinson, Alzheimer, né? E como é que vai eliminar esse risco genético? Trabalhando a epigenética, que é os fatores relacionados que vão influenciar nesses genes? Bom, aí você precisa, é mais complicado. Mas precisa ter uma alimentação saudável, um sono adequado, um estilo de vida adequado, buscar tomar mais medicações naturais do que as medicações químicas, controle do estresse, né? E principalmente, gente, o emagrecimento. Então, quando a gente estava falando de medicina e do estilo de vida, a gente vai desinflamando o corpo da pessoa, orientando o que fazer, o estilo de vida mais saudável. E aí, o que acontece? A pessoa vai desinflamando, vai desinchando e também emagrece. O emagrecimento é uma consequência. É uma consequência de um estilo de vida adequado. Assim como o aumento de peso, é uma consequência de um estilo de vida inadequado, certo? Então, nós temos aqui, isso na verdade é um e-book, eu vou deixar para vocês o link depois, tá? É um livro digital, pequeno, fácil de ler. E esse livro é a sua jornada para emagrecer de forma saudável, né? Como cuidar do seu corpo, mente, com apoio profissional. Eu e a doutora Lívia fizemos esse e-book. Bom, por que é importante emagrecer? É só para ficar bonito? É só questão de estética? Não. Na verdade, nós focamos lá no emagrecimento como uma forma de viver melhor. Se você estiver acima do peso, você vai ter muitos problemas de saúde, como por exemplo diabetes, pressão alta, doença do coração, né? Quando você decide cuidar de si, você vai estar garantindo mais energia para o seu dia a dia, sabe? Você vai trabalhar, se você estiver com o corpo adequado, nós estamos falando aqui dessas modelos da Vitória Secret, toda magricelinha, entendeu? A gente não está falando aqui de influência, você não tem que ficar magrinho, negócio não. Mas você tem que fazer o seguinte, ter saúde. Para você ficar sem ter o diabetes, sem ter a pressão alta, sem as doenças do coração, você precisa estar no peso adequado, adequado para a sua altura, né? Então, quando você cuida de você, você está garantindo mais energia para o seu trabalho. Se você quer ter energia para trabalhar, precisa de trabalhar, então você precisa estar com a saúde adequada. Se você quer ter energia para cuidar do seu filho, tem gente que tem filho com problema, gasta muita energia. Mesmo quem não tem filho com problema, quem tem filho pequeno, já sabe que realmente dá trabalho, mas é trabalho bom, né? Mas você precisa estar com a energia, porque senão você já chega cansado em casa e não consegue cuidar do seu filho. Se você estiver com a saúde adequada, você vai dar conta, tranquilo. Aí você quer estudar. Tem muita gente estudando aí e gente nova, tá? A base de ritalina, a base de venvance, que nem tem indicação, porque não tem distúrbio de déficit de atenção nem nada, mas usa como uma medicação para estimular o cérebro, né? E se essa pessoa estivesse fazendo uso de uma vitamina adequada, uso de um mineral adequado, aminoácidos, uma alimentação com mais verdura, com mais fruta, você estaria com a saúde melhor, com mais energia, sem a necessidade de usar medicamentos químicos, que nem são, não foram inicialmente indicados para isso. Bom, além disso, perder peso faz bem para o lado emocional, né? Quem não quer se sentir melhor consigo mesmo, aí perde peso, né? Diminui aquela barriga, fica legal, né? As pessoas falam, opa, melhorou, que bacana, né? Então, melhorou a saúde, aí você fica mais bonito, o rosto diminui, o rosto desincha, não fica com carão, né? E melhora a sua autoestima. Então, é importante emagrecer para ter saúde. Por exemplo, eu já atendi pessoas hoje, né? Que estavam acima do peso, e ela não tem, está acima do peso, tem uma glicose alterada, resistência insulínica, não é um diabetes muito controlado, assim, muito descontrolado, ou seja, glicose muito alta, mas está sempre fora do valor normal, juntamente com alta de insulina. Essa pessoa já está com 50% em 5 anos, 50% de diminuição da capacidade renal. Se ela não cuidar, né, direitinho, vai acabar terminando, por exemplo, no hemodiálise, né? A diabetes, ela aumenta a inflamação do corpo. Com isso, aumenta lá o risco de AVC, risco de embolia, risco de infarto, risco de angina. Tem pessoas que já têm problemas também nas pernas, a questão dos nervos, né? Tem que a perna fica esquentando, ou tem hora que fica esfriando demais, ou tem hora que fica doendo, isso aí já é uma neuropatia diabética. Então, nós estamos falando aqui de um estilo de vida saudável. Nós não estamos falando assim, só nome de doença, né? Não, nada disso. Ah, mas essa aula hoje é sobre diabetes? Não, essa aula hoje é sobre o estilo de vida saudável. Você precisa dar uma equilibrada em alguns pontos da sua saúde, para que você tenha a saúde de uma maneira geral, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre como conseguir essa saúde equilibrada, sem sofrer, sem neura, sem passar fome. Tudo isso com apoio profissional. E quais profissionais que nós usamos, né? No nosso método, no nosso método de emagrecimento, desintoxicação e desinflamação corporal e ganho de saúde, tá bom? Nos aguarde no próximo vídeo aí, que você vai se surpreender, vai aprender muito mesmo, tá bom? E se você está achando esse vídeo nosso importante, que pode ajudar aquela pessoa que, por exemplo, que tem diabetes, que faz o tratamento meia sola, que eu chamo isso de meia sola, mais ou menos, meia boca, né? Ou aquela pessoa que tem um problema de pressão alta, que também é do mesmo jeito, faz o tratamento mal feito, não segue as orientações, ou se ela segue, mas ela não sabe em que ela está errando, a gente tem muito isso. A pessoa, às vezes, ela não consegue controlar a diabetes, mas ela não sabe por que ela está errando. Ela não sabe controlar, por exemplo, a pressão, mas não sabe o que está errando. Não sabe, por exemplo, controlar as dores do corpo que aparecem, as inflamações e não sabe o que está realmente errando, né? Isso pode ser muito útil, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.